Gente, agora o terceiro e último que eu venho falar dos produtos aqui que eu ganhei, né? Esse aqui é da La Roche-Posay, é um serum concentrado, é reestruturador e revitalizante, tá? Gente, o que ele faz na pele? Ele é um serum que vai ajudar nas rugas e nas linhas de expressão da sua pele, tá? Sempre esse aqui é pra uma pele mais madura, tá? Que tem rugas, né? E linhas de expressão, tá? Ele melhora a textura da pele, recupera a luminosidade da pele, suaveza os poros e tem muito ácido glicólico na composição dele. Ele tem uma ação esfoliante, revitalizante e tem ácido hialurônico também, uma ação super hidratante. Então, é pra uma pele bem madura mesmo. Falar que ele é baratinho, não, não posso falar que ele é um preço baratinho igual os outros que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é um pouco mais caro. Em média, ele custa 200, 230 reais, mas vale super a pena, porque é um produto que você usa meses, tá? Você não... esse produto é rende, você passa só uma gotinha, espalha no seu rosto, na sua pele limpa. Gente, é maravilhoso. São produtos de excelência, né? La Roche é um produto muito maravilhoso. Então, eu vou mostrar a textura pra vocês, tá? A dele, ó, é um gelzinho, vocês estão vendo aí? É um gelzinho, ó, tá? Bem maravilhoso. Então, ele é super concentrado. E eu quero abrir aqui pra vocês, pra mostrar, ó, tá vendo? É só duas gotinhas. Por isso que eu falo pra vocês que vai durar muito, ó. Olha como ele é bem aquoso, tá? Então, é um produto maravilhoso, gente, pra quem tem rugas, né? Ó, pra quem quer hidratar bem a pele e fazer um tratamento de uniformizar a pele, né? Deixar ela bem mais bonita, né? Pra aquela pele bem madura mesmo, tá bom, gente? Então, me sigam aí pra mais dicas. Esses produtos, gente, eu mostro pra vocês. Foi um produto que eu ganhei de presente. Então, eu falo aqui no canal pra vocês. De produtos que são bons também, que eu faço as misturinhas. E com certeza, gente, comprar um produto desse é um produto que vale super a pena, né? Que você compra e vê resultados, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. E me sigam aí pra bem mais dicas que eu venho me trazer no meu canal pra vocês.